Quando a Vigotex faz promoção, você não acredita o que acontece nessa loja, né Sônia? Esvazia tudo? Tudo. Tudo. Vigotex pra fazer promoção é muito difícil. Eles pensam assim, 10 anos pra fazer uma, mas quando fazem é um arraso. Você quer ver? Vestidos Vigotex, você conhece, né? Conhece o tecido, conhece o modelo. Vem cá, Sônia. Não fuja, a Sônia fica fugindo de mim. Quanto vai sair qualquer vestido dessa arada? 49 mil. 49 mil cruzeiros. Gente, tá barato. Você quer ver um que eu achei super interessante? Deixa eu te mostrar. Olha esse que legal. Super, né? Diferente. Tem cada modelo, tem cada estampa. 49 mil, é isso, Sônia? 49 mil. Agora, tem peças de viscose que a Vigotex também faz, tá? Que é isso aqui, olha. Blusa de viscose, tá? Uma manga mais compridinha. Bermuda, que você pode fazer. Quanto cada peça de viscose? 10 mil. 10 mil, gente. Olha, camisa de viscose baratésima. Olha as cores que lindas. 10 mil cada peça, gente. É um absurdo. Por que é tão barato, hein, Sônia? Vem cá, Sônia. É queima de estoque. Queima de estoque. Vai entrar a coleção outono-inverno, é isso? Então, olha, arrasando. Blusas de linha. Você sabe quanto você vai pagar uma blusa dessa? 10 mil, Sônia? 10 mil. Gente, olha que loucura, olha que lindo esse ponto. 10 mil, tem um monte de cor. Que mais que tem barato, Sônia? Caia de jefe. Por quanto? 15 mil. Blusas, 15 mil. Gente, sabe o que você faz? Vem voando aqui, porque quando a Vigotex faz promoção, isso tá que explode, hein? Vigotex já tá aberto agora, pode vir. Amanhã também das 9h às 18h. A promoção é até sábado que vem, só ou até fim de estoque, né? Porque o estoque pode acabar antes, então, no Marca Boeira. Rua da Construção, 3.467, Esquina Colosca, Freire, Rua Jaraguá, 595, Travessa da Rua Anhã. E o telefone, Sônia? 282-0859. Gusta? Adorou, né? Então vem correndo que essa cena não pode perder, nem seja bobo, hein? Vigotex.